Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui para mais um vídeo da nossa série de 14 Corações, das nossas cenas do Strada Valley. E a cena de hoje é do Alex, que eu nunca vi. Então, vai ser uma experiência nova pra mim, mais uma vez, tá bom? Isso aí então, já vai deixando o like se você gosta das cenas de 14 Corações, se inscreve e comenta aqui quem vai ser o próximo. Bora então pro vídeo. Essa cena só acontece no segundo ano do jogo, entre as 5 da manhã e 8 e 20, em qualquer dia, menos domingo. E você precisa ter 5 mil reais na carteira. Então, bora sair da fazenda. Ei Sofia, antes de você sair, eu odeio perguntar isso, mas você pode me emprestar 5 mil ouros? É para um projeto secreto que estou trabalhando. Sei que temos uma conta no banco, mas quis perguntar mesmo assim. Dar 5 mil ouros para o Alex para o seu projeto secreto? Deu 5 mil ouros. Ótimo, passa no salão no domingo que eu vou te mostrar o resultado. Agora, para a segunda parte da cena, nós vamos ter que passar os dias até o domingo. Vamos entrar na cidade. É domingo, eu devia passar no salão e ver o que o Alex tem feito. Agora, é só a gente ir no salão a qualquer momento. Naquele domingo, né? Essa cena aqui. Ei Sofia, você chegou. Então, o que você acha? Eu estive pensando, sabe? Como eu costumava sonhar em ser um atleta algum dia? Bem, minha vida acabou ficando um pouco diferente. Porém, eu estou feliz, não me entenda mal. Mas eu pensei que seria legal. Nossa. Cabia aqui. Se nós pudéssemos nos juntar e assistir o jogo de domingo. Gus gostou tanto da ideia que se ofereceu a parte do quarto dos fundos dele. Desse jeito, eu mantenho parte do sonho vivo, de uma forma pequena. Você fez bem, garoto. Eu poderia assistir isso em casa, mas vir aqui me faz sentir jovem de novo. Obrigado, vovô. Estou feliz por ter uma desculpa para sair de casa e descansar a mente. Estou me divertindo muito e é bom para os negócios. Talvez não tenha... Talvez não tão bom para o fígado do Shane. Parece que os rapazes têm uma nova tradição de domingo. 5 mil ouros bem gastos. E sim, por incrível que pareça, essa é a cena do Alex. Eu achei bem ruim. Para ser bem sincera, foi bem ruim. Mas... Conhecimento, sabe? Podia ser melhor, né? Podia. Acho que deixaram ele de lado. Falou assim, vai assistir jogo de futebol, então. Ainda gastou nosso dinheiro. Então só case com ele se você tiver dinheiro. E se você não tiver dinheiro, meu bem, coitada de você. Tá bom? É isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, inscreve no canal, compartilha com os amigos. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. E fui.